Olha aí, galera. Já viram essa vassoura aqui? É vassoura de quê, né? Como é o nome que chama? Vassoura de cipó, galera. Sabe como é que faz? Vai, arranca na mata. O cipó, né? Vai, ela mata, pega o cipó. Deixa ele daquele jeito ali, ó. Parte daquele jeito. Aí vem. Vem partindo assim, ó. Daquele jeito lá. Aí vem pra esse jeitinho aqui, ó. Vem partindo de pedacinho. Aí vai afinando. Pra ficar assim. Faz aí, menina. Faz a volta assim nesse dia aí pra galera ver como é que fica. Pra ficar assim. Não amassa agora. Só amassa. Amassa aí. Aí amassa aí. Aí aperta aqui, né? Tem que amarrar, menina, com o cordão. E amarra com cipó também, né? Cipó que vaca. Ali já tem mais, hein? É. Pronto. Aí.